Entendi. Não, dois filtros tem um cassete, ok. Dois cassetes eu não sabia, mas pode, se você pensar assim agora, pensa na alta, se você for coletar um vapor, que ele é coletado por um cassete, se você precisa de um pré-filto antes, dá para fazer com dois, sim. É o mesmo sistema do tubo. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast é semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Leandro. E Leandro, o que você acha que se espera hoje? Hoje, faço a menor ideia, pela cara de vocês lá, bem bom. E por essa introdução, há algo para me pegar. Não é que nem tanto. Hoje a gente quer falar sobre mostradores. Ah, legal. Chegam muitas perguntas para a gente, se é possível coletar particular em tubo, somente em cassetes, ou porque não tem alguma linha específica para o mostrador passivo. E essa resposta pode ser muitas vezes respondida, entendendo como funciona o cara é mostrador. Então, só para começar, Leandro, o que é o mostrador e quais os tipos existentes para coleta química no ar? Ah, bacana. Então, quando a gente está falando de HO, então a gente vai ter aí os principais tipos de amostradores, serão os tubos, absorventes, os cassetes, e no cassete eu vou incluir o IOM também, então as cápsulas para inalável. Nós temos também os impingers, apesar de tudo, eles existem. Temos os balões também, apesar de tudo. E, deixa eu ver, nós temos os amostradores passivos, e os principais são esses, né? Isso. E como que eles funcionam? Eles, por algum meio, eles vão captar, eles vão reter o agente de interesse dentro deles. E aí, quando vai para o laboratório, a gente vai ter que analisá-lo de alguma forma. Então, os tubos, eles funcionam por meio de adsorção, ou por meio de reação química. Os cassetes, a maioria... Vamos por ordem? Porque senão ele vai calhar todos os nossos planejamentos. Mas ao mesmo tempo... Tá tudo bem, tá tudo bem certinho. Se tá no tubo, tá ótimo. Tá um parê no tubo. Mas, Leandro, você já falou aí de uma palavrinha mágica, né? Que é o que rege aí o funcionamento, principalmente, dos tubos, que é a adsorção. Só que eu acho que quem tá em casa não faz ideia do que é a adsorção, né? E eu aprendi na faculdade um jeito bem fácil de entender o que é a adsorção. A adsorção seria, então, quando você toma uma torta na cara, você absorveu a torta. Agora, quando você come a torta, você absorveu a torta. Então, essa seria a diferença. Mas dá para a gente aparecer mais técnico, mais legal aí, sobre o que é a adsorção. Então, tecnicamente falando aqui, vou fazer todo mundo lembrar lá do terceiro ano. Eu acho que é que quando aprende interações intermoleculares. Então, eu acho que é terceiro ano, né? Agora mudou tudo também, não sei como é que é esse negócio, mas eu ensino, sei lá, se tá quarto ano, como é que é essa história mais, mas... É assim, a adsorção, você tem afinidade química entre as substâncias. Então, vai ter algum tipo de interação intermolecular. Não é uma reação química, etc. É como se fosse assim, as duas substâncias se gostam e elas querem ficar abraçadas juntinhas. Mas conseguem se livrar fácil. Então, quando a gente tem substâncias... Por isso que existem vários tipos de tubos, né? Porque cada tipo de substância tem uma afinidade com o tipo de material. Então, a maioria das substâncias orgânicas tem afinidade com o carvão ativo. As inorgânicas, os ácidos, por exemplo, tem afinidade com o sílica e gel. E por aí vai. Esse é o processo da adsorção. Mas a gente tem que lembrar, não sei se é tão ok, tem os tubos também, que é reação química. Que aí complica mais um pouquinho em termos químicos, mas o princípio é o mesmo. Então, a adsorção seria isso. Interações entre as moléculas, entre as estruturas, mas elas não se ligam por meio de uma reação química, né? Então, elas não mudam a estrutura. Elas só se, como se diz, elas se abraçam lá e ficam juntinhas. E Leandro, pensando nessa questão de afinidade, a possibilidade de ter competição entre duas substâncias para ocupar o mesmo cicativo, o mesmo local do amostrador, né? Do carvão ativo, da resina. Sim, Gabi. Isso é muito importante para a gente falar de sítio ativo. Então, só para a gente, até para o pessoal entender como que funciona, assim, aqueles filtros que tem em casa, os filtros de carvão ativo, de tempos em tempos, você tem que trocar o filtro, né? Porque o filtro satura lá, porque os sítios ativos, que é onde tem disponível para fazer essas interações, eles começam a ser ocupados. Então, essa é a mesma coisa para o carvão. E como a gente está falando de um fluxo de ar constante ali, a afinidade é muito importante. Então, aquelas substâncias que têm mais afinidade, ela tende a ficar retida lá. E as que têm menos afinidade, tendem a sair. Então, assim, tem essa competição, com certeza. Então, é uma coisa que tem que ficar atento na hora da amostragem. E isso é muito. E a gente pode ver isso por meio dos volumes de amostragem. Aquelas substâncias que têm um volume de amostragem bem baixinho mesmo, é por causa disso. Porque elas não têm uma afinidade muito grande com aquele material. Então, para garantir que não se perca e a competição, vamos supor, eu vou dar um exemplo simples aqui. Etanol e, por exemplo, benzeno. Os aromáticos têm uma altíssima afinidade com o carvão ativo. Então, se você tem um ambiente etanol e benzeno, e tiver muito etanol, com o tempo, pode ser que esse etanol comece a sair, a perder etanol, para que o benzeno venha a ficar no lugar dele. Porque ele tem mais afinidade, a interação quimicamente, a interação fisicamente é mais interessante para o carvão. Então, ele pode começar a liberar. Então, por isso que essas substâncias, geralmente, têm um volume bem baixo, para garantir que você não se perca elas. Essa competição existe. E por isso que a gente, às vezes, tem que tomar esses cuidados durante as amostragem. Ficar atento nos volumes. A gente sempre fala que é julgamento profissional dos volumes mais altos, mas, quando tem muitas substâncias, o ambiente está bem carregado, esse aí é um fator primordial. E falando de tubo também, e são duas sessões do tubo. Então, essa segunda sessão também pode servir como verificação, se teve a perda na primeira sessão, ou é só para garantir se teve a saturação e identificar o plano do tubo? Não, ela é para isso mesmo, para a gente ter a garantia de que não houve perdas. Tanto é que algumas substâncias, por exemplo, se fazem amostragem com dois tubos, porque a afinidade é tão baixa com a resina que, durante esse transporte, na vida, quando acreditar tudo, tende a um equilíbrio, isso é muito verdade na química. Então, esse equilíbrio vai ser dinâmico até essa amostra chegar no laboratório. Então, pode ser que, como ela tem baixa afinidade, ela comece a se desprender e prender de novo. Então, essas substâncias têm baixa tendência, baixa absorção, há probabilidade de contaminação da sessão posterior do tubo. Então, por isso que fazem amostragem, a maioria deles, nesses casos, tem outros aí que é óxido de nitroso, que é por outro motivo. Mas, geralmente, é por causa dessas questões de a absorção mesmo. E a sessão de trás é justamente para a gente ver se vai ter saturação, mas também perda, né? Porque se você começa, por exemplo, a identificar uma substância, vamos supor, você fez uma análise com várias substâncias e algumas, por exemplo, etanol, você começou a identificar ele só na sessão de trás. E é um ambiente muito carregado, isso pode ser um indicativo que tenha muita substância. O etanol, por ser um desses agentes que tem baixa absorção, a absorção dele é pouca, pode ser que ele saiu para a sessão frontal e foi ficar lá na de trás. Ou, no inglês, o breakthrough, né? Que é o avanço dele para essas outras sessões. Mas é isso, é um caso aí, tem que ficar atento. E ainda pensando nessa competição que a Gabriela falou para a gente e até mesmo na afinidade que esses agentes químicos vão ter com a superfície absorvente, é interessante tomar cuidado com as varreduras, né? Porque às vezes a gente encontra umas varreduras loucas por aí que talvez não sejam com agentes compatíveis com o absorvente ou percam pela competição deles. É, porque assim, as pessoas tendem a olhar só sobre o aspecto, ah, pode a compatibilidade, pode fazer junto, eu não falo as coletas com o mesmo tubo ou não. Primeira coisa, a gente tem que entender, dentro do laboratório, né, eles têm uma compatibilidade da análise, eu consigo fazer junto, essa é a primeira resposta. Depois, essa questão. E essa competição? Até quando que ela também é significativa e não pode gerar um problema? Então, por exemplo, os álcoois são um problema na varredura. Eles são, geralmente, tem baixa absorção, eles têm pouca afinidade com o carvão. Tanto é que, aí mudando um pouquinho, os almoçadores passivos, existe um modelo só para os álcoois, que aí não é carvão, é um outro tipo de material, ele é carbonáceo também, mas é um outro tipo de material que aí aguenta a retenção dele. Então, é isso aí, a gente tem que ficar bem atento nessas varreduras. Por exemplo, que na Analíticos, a gente não coloca os álcoois na varredura, justamente por causa disso, porque é complicado de ser falado. Quando se parte com a varredura, o uso dela, parte do pressuposto, é, cara, tem uma porrada de substâncias que eu sei quais são, então eu vou coletar. Então, se o álcool está ali no meio, então pode ser que ele saia fora dessa varredura e comece a se perder por causa da competição com os demais agentes. É, acaba que os álcools também têm a opção de outros tubos, né? Acaba que eles são mais caros e, às vezes, isso interfere bastante na seleção da análise. Cara, mas é que o povo, o pessoal, pensa muito cabeça fechada, eles pensam pontualmente, porque não entende a questão do limite. Se o álcool tem um limite do tipo TWA, cara, na média ponderada no tempo, você vai ter que fazer o próximo de 8 horas as amostrais ali, a não ser que você tenha um julgamento profissional muito bom daquela jornada, mas, de um modo geral, você vai ter que fazer o próximo de 8 horas. Vamos colocar que você faz com um tubo normal aí, 100, 200, 2, 2, 6, 0, 1. Cara, você vai ter que usar 6 a 7 tubos para cobrir uma jornada. Ah, tá, o que é mais caro? Comprar um tubo que é mais caro, um pouquinho um amostrador passivo que custa mais caro do que dá para fazer a jornada inteira. Se você olhar uma amostra, sim, mas se não, se você olhar 7, aí está a diferença. Isso que as pessoas têm que entender. A gente fala tudo aqui desses assuntos, mas eu sempre falo, gente, a coisa mais importante que o engenista tem que ter na cabeça é o limite. Entender a teoria por trás do limite. O limite é a base de tudo em engenho ocupacional. Se você não entende isso, não adianta nem você começar a ir para campo, porque você vai fazer tudo errado. Tudo, tudo errado o mesmo. Então, inclusive, coletar tempo errado, questionamentos, por exemplo, que, ah, eu usei os volumes sugeridos pelo método e ainda veio abaixo, o limite de quantificação veio maior do que o limite. Mas aí a gente sempre pergunta, qual que foi o volume que você usou? Ah, usei o volume tal mínimo do método lá. Aí você fala assim, mas então, você coletou pouco tempo no limite e tal. Aí você fala assim, ah, mas o método permite, até quando as pessoas vão pensar que é o método que permite? Quem manda é o limite. Se o limite é para oito horas, aquilo ali são situações que podem ocorrer no campo. Um volume mínimo é para que, caso a exposição esteja no limite e lembrando que tem que olhar o limite que estava lá na época que o método foi feito. Hoje ele pode ter sido revisado. Então aquele limite, caso a exposição esteja naquele limite, aquele é o mínimo coletado para que se dê acima do limite de quantificação do método. Não é assim, ah, o volume mínimo coletei, fui. Não, né? Se você tem uma exposição que é baixa, provavelmente você tem que jogar o limite lá em cima para você ter confiabilidade. Então as pessoas confundem muito isso e tem que entender essa questão antes de limite a base de tudo. Então os tubos, principalmente, se você olhar lá tem os volumes máximos e mínimos, olha isso, tem, entenda o limite antes de você fazer essas coletas. Bacana, Leandro. E mudando um pouquinho, pensando em umidade, ela pode interferir aí na coleta, nas análises dos agentes químicos? Pergunta mais que comum de 200. Não posso coletar se a unidade estiver acima de XYZ, direto a gente escuta isso. Então em Manaus ferrou, né? Uma vitória, nunca pode fazer nada, né? Não, não é bem assim. O que que é, principalmente com o tubo, tá? Eu não vou dar aqui especificamente, não estou falando do K7. O tubo, o que que a unidade vai fazer? a água vai ser um competidor. Só isso. Então o que que ela vai fazer? Ela pode causar uma saturação mais rápida, uma diminuição dos volumes de emulsagem daquele agente. Então, como que a gente se precaver disso? Utilizando, olhando a seção posterior do tubo. Ela serve pra isso. então, o pessoal tem que ficar atento a isso. Ah, pode ou não pode? Gente, depende. Tipo, a maioria dos métodos ele fala, umidade relativa pode interferir e diminuir os volumes de coleta. Geralmente é assim, mas tem método inclusive que a umidade ajuda, aumenta. Vai depender do tubo, a gente não pode falar assim, acima de tanto, para. A gente tem que pensar a umidade, qual que é um dia típico naquela região. Se aquilo for um dia típico, segue o vale. E lembrando que amostragens de agentes químicos não são feitas com base em uma determinação. Uma boa estratégia de amostragem são dias aleatórios e dentro de um dia típico. Se um dia típico é um dia com umidade alta, beleza? E aí você faz o tratamento estatístico dessa amostra. Então, não tem problema se você fizer uma boa estratégia de amostragem, uma boa estratégia coleta, você coletar inclusive particulares em dias que o umidade está alto. Porém, você tem que ter uma estratégia de amostragem, senão você vai estar errando feio. Exatamente. E agora que você começou a falar de particular para a gente, como é que funciona a amostragem no K7? Então, o K7 é uma coisa que eu até menciono nos treinamentos, no treinamento online que a gente tem, que o K7 pode ser utilizado para amostragem de gases e vapor. Tem gente que espanta, mas o K7 pode ser usado tanto para aerodispersóides, que são particulados, névoas, etc., e para gases e vapores. No caso de particulados, nesse caso aí é simples, é um sistema de filtração, processo físico mesmo, você tem o filtro, você vai passar o ar, as partículas foram retidas dentro desse filtro, um sistema de filtração simples. no caso de gases e vapores, esses K7 são tratados quimicamente, então coloca-se uma substância química de forma que quando o gás passar, o vapor passar ali, ele vai reagir naquela membrana e aí ele vai ficar preso ali por meio de uma reação química. Então são os dois processos que tem. Como que é feito esse tratamento dos filtros? Só para gerar um laboratório que vai ler bastante. Cada um tem métodos específicos? Como que é feito? Então, você pega o filtro, você vai estar lá, você tem uma solução para um reagente, então para cada tipo de substância tem um reagente, aí você vai pegar um volume para determinado no método, vamos supor que é 1 ml, sei lá, 50 microlitros, vai depender do que o método fala, você vai pegar algumas gotículas desse agente e pingar no filtro. E aí você deixa ele secando conforme instruções. Tem uns que você tem que colocar em atmosfera inértil, outros que você pode deixar no meio ambiente, etc. Secou, guarda o filtro, monta o cassete e manda para a campo. É assim que faz, então com gotículas mesmo, de forma que ela espalhe no filtro inteiro. E uma dessas preparações aí é a pré-coisagem também, né? Existe, nesse caso, para a filtração mesmo, que são os particulados, aí é a pré-pesagem. Um dos tipos de preparo aí você vai pegar o filtro antes, botar na balança, anota a massa dele para quando ele voltar, você pesa ele de novo, aí você tem a massa final, subtraindo o outro a quantidade de material que se depositou nesse filtro. Essa é uma forma também de preparo. Então a pré-pesagem é um procedimento, eu acho que talvez é o mais comum hoje no laboratório, porque sai muita amostra de si, liga particulados, etc. Então aí pesam-se muitos filtros no dia a dia do laboratório. E essa pré-pesagem é bem complicada, tem os procedimentos de padrão de qualidade para você conseguir manter esse valor, que são pequenos, né? para começar a balança. Então começa na balança, né? Se todo mundo for olhar lá os métodos na Elos X0, 500, na Elos X0, 600, ele deixa bem claro, está escrito, você tem que ter uma balança com resolução de um micrograma. O que é uma resolução? Quer dizer que o último que ela consegue medir até um micrograma. Então assim, é uma balança extremamente cara, extremamente cara, custa em torno de uns 100 mil reais. Uma balança para pesar filtro. Então, essa balança aí, ela está especificada. Controle de qualidade, então como você está pesando um micrograma, gente, para quem consegue se localizar, o que é um micrograma, você pega um miligramo e divide esse negócio por mil. Então assim, é muito baixo, então você tem que ter controle de temperatura, controle de umidade, controle de fluxo de ar, corrente de ar aí, já começa a atrapalhar, se o ar estiver muito turbulento ali, a balança não estabiliza, você tem problema de estabilidade. Então, realmente assim, é uma, é uma dor de cabeça para manter essas balanças aí bem estáveis. então, fora o que, calibração, você tem que manter uma calibração constante, manutenção deles, você tem que ter vários controles de qualidade com o peso padrão para você checar qual está sendo o erro, se ela estiver com um erro maior, você já tem que mandar para manutenção e etc. Então assim, é bem complexo mesmo você manter uma estrutura de uma, para a higiene ocupacional de uma sala de pesagem. Engraçado, alguns países, por exemplo, na Colômbia e na Argentina não pode ser vendida uma balança dessa. Sabe por quê? Imagina, por quê? Por quê? Alguns problemas sociopolíticos da região? Tráfico de drogas, porque a resolução é muito baixa, então essas balanças não podem ser utilizadas lá. No Brasil ainda pode, mas eu fico me pensando, é que, como é que fala? O traficante vai comprar uma balança de 100 mil reais para ficar perdendo tempo pesando droga, mas tudo bem, né? Não sei para quê, não precisa de tanto, mas lá é proibido, não se pode. Então você tem que ter autorização da autorização da autorização para comprar uma balança dessa. É mega burocrático. E Leandro, ainda falando aí dos almoçadores pré-pesados, quando a gente está manipulando um almoçador pré-pesado em campo, deve-se ter algum cuidado em especial com ele ou não? Sim, o primeiro é não põe a mão no filtro, né? Se você, por acaso, abrir, por exemplo, essa é comum quando se vai utilizar um ciclone de alunio. Você tem que retirar a tampa superior. Então toma cuidado no botar o dedão lá, porque, igual falei, um micrograma já dá diferença. gordura da mão, sujeira, etc., tudo pode contaminar as almoçras. E isso é muito, mas muito importante na hora que falo do IOM. na hora que você pega aquela cápsula ali, se você botar a mão nela, a chance de dar um problema na sua almoçra é muito grande. Então manipular usando luvas, luva cirúrgica mesmo, centauque, etc., já resolve o problema aí. Então usem luvas para manipular os IOMs, porque senão você pode ter um particularzinho com concentração bem alta que não veio do particular, veio da sua mão, da sujeira de sua mão, gordura, etc., isso aí a gente chama de interferente positivo, então é um falso positivo. Você tem que, o seu resultado te fala que tem um negócio lá, mas na verdade não tem que ter uma contaminação. Tem que tomar bem cuidado com isso aí. Do IOM, inclusive, não tirar ele, jogar em cima de mesa, porque às vezes a mesa está suja. Então o IOM requer cuidado muito especial mesmo para não ter contaminação dele. E na hora da montagem, Leandro, do sistema de coleta, ligação nas conexões com a bomba, coletar invertido, tanto para o tubo quanto para o cacete, tem algum problema? O tubo, eu vou falar um negócio aqui que é complicado, mas vamos lá. Leandro falando, mas aí você tem que ter capacidade crítica de analisar. Eu, Leandro, se eu fizesse uma coleta com o tubo invertido e mandasse lá para o laboratório, lógico, eu não vi, e recebi o relatório, por exemplo, o relatório da Analytics deixa bem claro a quantidade encontrada na sessão posterior e na frente. Se eu encontrasse só na sessão posterior, eu não teria problema nenhum com isso. Porque não, a única coisa que a sessão posterior do tubo é menor, mas é o mesmo material, é tudo, é a mesma coisa. Então não teria problema, então não teria o resultado. Porém, se eu identificasse alguma coisa na sessão que é frontal, aí eu descartaria a amostra porque pode ter sido alguma saturação. Mas se eu encontrei lá atrás só, beleza. mas isso aí, tipo assim, eu falo, estou falando isso de causa da experiência que eu tenho dessa área, da capacidade de analisar criticamente esses dados, por conhecer o laboratório, a análise, o tubo. Se vocês não se sentem confortáveis com isso, descarta a amostra. eu sempre falo isso. Por quê? Eu geralmente compro umas brilhas e falo isso, esse aqui é um conhecimento mais avançado e requer explicações caso alguém venha bater na sua porta com isso. Se você não se sente confortável para explicar e justificar tecnicamente isso, não faça isso que eu estou fazendo. O que eu estou falando é porque, igual de novo, é a minha experiência e se alguém vier me questionar, eu tenho como explicar isso. inclusive se eu fosse utilizar isso eu botaria um textão explicando o que eu gostaria utilizando isso. Explicaria tecnicamente. Com o cassete se coletor invertido, tchau. Joga fora sua amostra. Porque aí isso é realmente, porque aí é filtro. Então o ar entrou no lugar errado, o que você coletou não foi para o filtro, foi para o suporte dele. então? É, esse daí que a gente não comentou, porque na montagem do cassete para colocar o filtro tem esse suporte. Então acaba que ele coleta, só que esse suporte não tem nenhum preparo, não é pesado, não tem nenhum tratamento. Esse é só um suporte para o filtro se manter, a constituição espalhar o fluxo de água ao longo do filtro. Então sim, o cassete se coletou investido é jogar a amostra fora. Não tem outra solução não. Aí é voltar lá e refazer. E lembrando que os clientes da Analytics a gente entrega tudo de mão beijada, desenhada, para vocês, vai tudo. Gente, a caixa de demonstrador da Analytics é uma das maiores fontes de informações que vocês podem ter. Então olhem todos os papéis, olhem todos os informativos que estão lá dentro que a gente manda desenhado. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida tem um QR Code que você coloca lá. Vai para um vídeo do YouTube que explica o passo a passo de como você fazer. Tem dúvida ainda? Nós estamos aqui para explicar. Então pode vir, a gente explica tudo direitinho com o vídeo, manda o WhatsApp, tudo o que você precisar. Então assim, não tenham, não se deem a chance de errar nessa mensagem porque vai sair caro. Você vai ter que ir lá e refazer esse negócio. Então está tudo entregue de mão beijada para vocês, para os clientes da Analytics dentro do material. E tem também, para quem tem dúvida, tem o curso que eu explico passo a passo. Tem um módulo lá só de coleta de agentes para não errar na hora de fazer a amostragem. Exatamente. Leandro, você comentou aí para a gente já sobre os tubos em série, que eles indicam muitas vezes a saturação do primeiro tubo. Enfim. Agora a gente já viu aqui na Analytics também algumas amostras muito específicas que às vezes tem um cassete e depois um tubo ou até mesmo dois cassetes. Você pode explicar isso aí para a gente como é que funciona? Dois cassetes? Dois cassetes. Dois cassetes não. Filtro, filtro, mesmo cassete. Ah, dois filtros dentro do cassete. Então, já passou a minha hora já. Entendi. Então, dois filtros dentro do cassete, ok. Dois cassetes eu não sabia ver, mas pode. Se você pensar assim, agora pensa na alta, se você for coletar um vapor, que ele é coletado com um cassete, se você precisa de um pré-filtro antes, dá para fazer com dois. É o mesmo sistema do tubo. Mas, geralmente, quando se utiliza filtro e cassete, é porque você precisa de um pré-filtro. Exemplo, o caso da amônia, que é um gás comum. O limite da amônia é só para o gás. Amônia. Porém, é muito comum em muitos ambientes utilizar sais de amônia, hidroxia de amônia, de amônia, etc. Só que as exposições a esses articulados não são computados. A gente quer saber do gás. Então, se alguma dessas partículazinhas forem coletadas no tubo, ela vai dar de novo um falso positivo. Então, você coloca um pré-filtro antes para eliminar o cassete. Então, esse cassete não é testado. Diferentemente, por exemplo, dos pHs. pHs, você pode testar tanto o gás quanto o vapor. O ideal é fazer os dois juntos. Geralmente, os pHs, que são os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, geralmente, eles são gerados a alta temperatura. Então, você pode ter exposição a tanto o particular como ele no vapor dele. Então, aí, testa-se os dois. Então, é interessante a gente olhar. de modo geral, geralmente, é um pré-filtro para você eliminar os particulados. Então, para isso, que ele é utilizado. A maioria das vezes, é descartado. quando você tem dois no cassete com dois filtros, geralmente, é a mesma coisa. Você tem um pré-filtro e abaixo, um filtro abaixo para coletar o vapor. Então, por isso que você não coloca dois cassetes em série. Você já monta ele, às vezes, um cassete de quatro sessões, onde você tem na primeira sessão um filtro, que é o pré-filtro. Embaixo, o filtro tratado para coletar o vapor. É muito comum nos anidridos, não é? que são os cassetes maiores de quatro corpos. Então, o que a gente coloca é isso. Então, aí, o filtro da frente é descartado, isso é analisar o filtro de trás. Ah, Leandro, mas eu quero analisar o particulado. Às vezes, dá, por exemplo, se você quiser fazer a análise do particulado, a gente faz. Porém, não vai servir para nada, porque o limite não é para esse particulado, exceto os funos de cloreio de amônia. Porque aí, é funos, aí você tem que ter um aquecimento de cloreio de amônia que é bem específico. mas, no geral, é jogar fora. Então, analisem no ambiente para saber se existe a probabilidade de expulsão aos particulados. Se não, não precisa pedir o cassete. Até porque isso é um custo. Então, vai sair mais caro para você porque é um negócio que vai ser jogado fora. Então, facilitem a vida de vocês, dá para vocês reduzirem o custo com essas análises, fazendo um bom reconhecimento de risco, sabendo como que se dá as exposições. Exemplo, a mãe, usada como gás em sistemas de refrigeração. É o gás, não tem um particular. Então, não tem por que usar o cassete nesses ambientes. Também tem a questão do butano, né? São dois tubos em série, se não me engano. O que seria isso? A questão é que o butano é um dos hidrocarbonetes mais leves que tem, né? E ele não tem nenhum tubo que ele adere bem. Então, que ele tenha uma boa dissolução. Então, é colocado ele realmente como a segunda seção, como fosse a seção posterior do tubo. Exatamente para isso. o tubo lá tem duas seções, mas ele vai ser utilizado como uma seção por trás. Se eu não me engano, de cloro e metano é assim também. Cloreto, não, cloreto e metileno. Cloreto e metileno. Só que lá usa tubo de carvão ativo e no caso do butano um tubo de peneiros moleculares. Só muda o tubo, mas o princípio é o mesmo. Baixa capacidade de absorção é um gás que ele é muito inerte. Ele é praticamente inerte se você for olhar um tubo assim, exceto com oxigênio, se ripofoga e nem com o tubo estão, mas no geral ele é uma suficiência simples, sofre, ele é muito inerte, ele não tem que reagir com nada. Então, até para dissolver ele é difícil. Então, você tem que ter esses dois tubos para garantir que tenha como ele fala que é realmente a retenção dele boa e você veja se tem ou não a probabilidade de breakthrough, de saturação nesse amostrador. E falando um pouco dos cuidados que a gente deve ter tanto com tubo quanto com cassete e amostradores no geral, alguns deles a gente sabe que precisam ser resfriados tanto antes ou depois da coleta. Por que esses tubos tem que ser refrigerados? Vamos para o processo mais simples. Os refrigerados pós-amostras é por causa da estabilidade. Então, como a gente está falando aqui, a gente está falando de um processo de adsorção e às vezes reação química. Então, temperatura é um fator que às vezes acelera processos de reação química e às vezes favorece a dessorção que é o contrário da dissorção. Então, assim, se você tem uma temperatura alta e se a gente não tem uma boa estabilidade ou boa retenção nesse material, se você não refrigera, a tendência dele é de ser eliminado até chegar no laboratório. Então, põe a baixa temperatura porque a tendência é estudada durante a validação do procedimento de análise, do método de análise, que vê que se manter refrigerado, ele vai durar mais tempo de retiro. Então, por isso que refrigera muitos deles pós-amostragem. Antes, geralmente, isso acontece para amostradores que são tratados quimicamente, como um tubo de formaldeído que é um tubo de silica gel tratado com dinitrofenilidrazina. Esse mesmo, esse nome, feio. É um tubinho amarelinho porque a dinitrofenilidrazina se decompõe em um dos componentes da decomposição dela para o formaldeído ou derivado formaldeído reação com a dinitrofenilidrazina. Porque esse é um tubo característico de reação química. Ou seja, os aldeídos, o formaldeído, o taladdeído ao passar ali reage com a dinitrofenilidrazina e forma um derivado deles. Que é a partir da reação dos dois. Então, quando a dinitrofenilidrazina está a alta temperatura ou ela já tende a se decompor nesse derivado dela de formalde o dinitrofenilidrazina então, você abaixando a temperatura você diminui a velocidade dessa reação. Então, ela tende a se decompor menos. Então, por isso que você tem que refrigerar antes para você não pegar um tubo muito contaminado e depois também para você não continuar contaminando a sua amostra. Principalmente se você estiver fazendo formaldeído que é o principal agente que é feito da decomposição. Outros amostradores tratados é o mesmo motivo. É porque a amostra é instável, uma reagem é instável, a temperatura vai se fornecer a decomposição. E nisso, como ele está se decompondo, você diminui a quantidade que você tinha lá. Então, você diminui a capacidade de retenção desse amostrador. ou pode chegar a um ponto que até decompose tudo, não tem mais nada e aí não adianta você coletar que não vai capturar nada. Então, é por isso que muitos amostradores são refrigerados antes da amostragem. E pós-amostragem é para continuar mantendo aquela amostra estável até chegar dentro do laboratório para a gente fazer a análise. Senão, você pode perder a amostra também. E esse é um dos motivos que até a NAIOS estudou que ocorre a grande perda de particulados. E se tratando de Brasil, ó, de particulados, não, de vapores. E se tratando de Brasil, isso é crucial. Porque muita, eu já passei de ver gente pegando um tubinho, fecha, põe no bolso da camisa, deixa dentro do carro até chegar no laboratório. Pô, você já perdeu grande parte desses agentes. e a gente está falando no país tropical, nós estamos falando de BH aqui no inverno a 30 graus, né? Então, assim, você pega aí, então a chance de você perder a amostra é bem grande. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e fazer o negócio direitinho. E se a gente não precisar de refrigeração? Você pega o método dele e fala de refrigeração e você quiser refrigerar, tem algum problema? Não, a gente não recomenda. Porque baixa temperatura, é isso, é que é negócio. Por que você congela a carne na sua casa? Porque ela vai durar mais, é a mesma coisa. Aquilo ali é a reação química, a carne apodrecer, etc. Ah, fungo, é, são reações químicas, são enzimas e coisas que os fungos colocam ali. Então, você congela por quê? Dura mais, é a mesma coisa do tubo. Então, é uma garantia para ficar mais tempo ali. Então, não vejo problema também de refrigeração. Não, legal. E quanto ao sol e as fontes de radiação, isso pode interferir também? Depende, Mas, se o sol decompor o negócio, se radiação decompor, sim. Cloro, a amostragem do K7 que a gente faz, a gente manda um K7 totalmente opaco, preto. Porque, como que é feita aquela análise? Não sei se vocês olharam o método. A gente tem um filtro de prata em cima, então, o cloro gasoso, L2, entra, ele vai reagir com a prata, vai oxidar essa prata, formando cloreto de prata. Então, o que é analisar, na verdade, é o cloreto. Depois, no laboratório, faz a conversão. Só que, o que acontece? O cloreto de prata decompor por radiação V. Então, se fosse um cárcelo transparente, etc., ao incidir qualquer tipo de reação ultravioleta, ele começar a se decompor. Se eu não me engano, os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados também podem ser decompostos. Tem que embrulhar eles em papel domínio. Então, a gente coloca essas instruções quando tem que tomar cuidado com a radiação. Se o reagente, o produto final da amostragem, puder ser decomposto por radiação solar, que é radiação V, principalmente, tem que embrulhar a instrução que a gente sempre dá em papel domínio. e evita. Ou usa um cassete totalmente opaco, preto, que é o que eles... Existem eles também, só que não é tão comum de estocados. Então, assim, não é uma coisa que a gente mantém em estoque, então, por isso que a gente fala, embrulha em papel domínio que sai mais barato do que comprar esse cassete específico para radiação solar. E funciona também. E funciona também. E já falamos aí de estabilidade. Alguns almoçadores que estabilidade bem baixas, já tem que coletar e mandar analisar o mais rápido possível e outros possuem instabilidade indeterminada. O que influencia a estabilidade é mais a questão do tratamento químico mesmo ou tem mais algum fator associado a isso? Bom, acho que mais, Gabi, tem também a questão de, assim, o princípio da técnica analítica, né? Vamos pensar, você tem os cassetes com filtros de PVC para particular, sílica e celulose para metais, por exemplo. Se você for olhar tecnicamente, tipo assim, a gente põe um prato de vanidade para quem tem que ter. Mas, o princípio é um princípio simples, né? É uma retenção física. Tipo assim, enquanto a gente viver, eu acho que não vai se degradar que ele perca a propriedade de filtração, tamanho de poro, etc. a meu ver, esse cassete é pesado, a gente põe uma data de validade ali, é tipo assim, no nosso ciclo de vida é infinito. Eles não vão ficar aí por assim. Então, eu não vejo por que se esquentar demais com validade para esses amostradores. Quando a gente está falando de tubos e etc., tem a questão que por mais que você tome cuidado de uma ampola lacrada etc., eles podem ter algum tipo de contaminação, que vai vir ali. Os amostradores tratados quimicamente, eles realmente, a faixa de validade é bem curta por causa de decomposição, estabilidade daquele reagente que está ali que ele pode se desprender. Mas você pega, por exemplo, os tubos de carvão que a gente fez uma manada lá, tipo 5, 6. Na verdade, ele é muito ruim. A gente não precisa nem se preocupar. É, tipo, não é muito ruim porque você está numa ampola de vidro lacrada. Então assim, é aquela questão de novo, você coloca uma data ali porque tem que ter, não tem que ter uma data de qualidade, mas se você for ver é quase que indeterminado então a maioria dos tubos normais, eu acho que é mais a gente ter o preciosismo para ter um giro desse negócio mas quando se começa a falar de reagentes que podem se decompor que tem tratamento que impede isso em validade, começa a ser crucial é primordial você saber, porque se não chega na hora da amostragem, não tem mais nada ali, não vai capturar mais nada você perdeu o seu tempo, então olhem as validades aí pessoal para usar amostradores dentro da validade, principalmente esses tratados aí, porque se não não adianta não e agora você quer falar de um problema, Leandro? vamos falar de impingere e balão de terra vamos começar aí pelo impingere então, entender como é que ele funciona quais são os problemas relacionados a ele e uma conclusão aí sobre ele para a gente cara, um impingere para quem não está familiarizado é um borbulhador então é, você liga uma bomba nele e ele vai borbulhar vai passar o ar e vai borbulhar água ali dentro ou o líquido blendante você põe um líquido lá dentro bom, por que que eu odeio impingere 99,9% dos higienistas e ocupacionais primeiro, técnica de amostragem da década de 70 então foi os primeiros métodos utilizados para amostragem inclusive, sílica era feita com o impingere não sei se você sabia sim era o limite de aula, né? 15, não tem? tem, né? tem, tem milhões de metros cúbicos como é que é? milhões de pés cúbicos MP, PDC alguma coisa assim era análise por microscopia ótica com contraste fase então, cada tipo de sílica cristalina quando você joga na luz ela dá um contraste de luz então você pegava umas gotinhas do líquido colocava no microscópio dava o contraste e você media mas só um adendo aí mas é uma metodologia muito antiga então, décadas de 70, 80, por aí então, é... tá ultrapassado problemas de utilizar impingere eles têm desde risco de quebra e ela causou um acidente é chato de utilizar porque você tem que colocar na zona respiratória do trabalhador então, o negócio fica quase como um babador aqui ou você tem que ter uma bomba que tem um suporte você colocar um impingere e aí você sobe a mangueira para a zona respiratória dele é assim é fácil causar qualquer tipo de acidente é um vidro ou uma tampinha então, dependendo do movimento do cara você pode ter problemas e etc durante toda a amostragem é... o outro cuidado se você não tomar muito cuidado na hora de montar usar dois impingere ou ligar no lugar errado sua bomba pode sucionar o líquido e ir lá pra dentro e é tchau bomba porque a maioria desses agentes são ácidos e etc vai correr sua bomba vai destruir ela por dentro e... quer mais problema? ou já tá bom? não, tô ligando não, e o melhor de tudo dele é que ele na verdade o pior o pior de tudo é que a maioria desses agentes que são coletados por um impingere já tem outras metodologias que permitem a coleta deles com tubo ou com cassete então assim eu, Leandro não vejo por que fazer amostragem com um impingere é tipo assim ah, vou usar um computador da década de 80 sempre você tem um computador novo tipo assim ah, vou usar um Nokia tijolão em vez de um iPhone tipo assim ah, o outro é mais barato beleza então vai lá e usa às vezes vai ser mais barato porém você não vai ter velocidade talvez você não vai ter sinal e etc então assim é uma comparação com as tecnologias diferentes e às vezes até respostas limites de quantificações bem diferentes porque as técnicas são mais antigas e mais arcaicas também quanto minha crítica ao balão é que a maioria dos métodos pelo menos que eu conheço para usar o balão eles foram feitos para coleta em campo e análise portátil também em campo então esse negócio de transportar balão do campo até o laboratório é complexo porque primeiro eu acho que o balão não foi feito para isso segundo N coisas podem acontecer até esse balão chegar até no laboratório inclusive a maioria dos transportes aqui se você usa até correr e usa o avião então se você não tem uma cabine pressurizada você tem um balão que na hora com o avião sobe a pressão de atmosfera que diminui então ele vai inchar se você encheu muito o balão você tem um risco do balão estourar porque ele vai aumentar a capacidade dele aumenta o volume igual todo mundo já viajou no avião pega lá o saquinho de salgadinho e ele fica cheio então a mesma coisa vai acontecer com o balão na hora que o avião subir vai inchar se tiver muito cheio vai explodir outros problemas que aí como nossos laboratórios sabemos que acontecer acontecem e pode acontecer com vários laboratórios chega uma caixa dentro do laboratório você amostrador estou falando coisas práticas que ele falou é o cara identificou que é um balão sabe a gente vai lá vai passar o estilete para abrir a caixa coisas bestas mas geralmente as pessoas não tomam cuidado de embalar bem as amostras aí está um balão dentro de uma caixa você passa o estilete na hora que ele encostou pum estourou o balão isso é a gente ria mas a gente sabe que isso acontece então assim é chato de mostrar então você precisa de uma bomba que seja adaptada com um fluxo inverso para você jogar para dentro do balão e etc e a maioria dos agentes que se fazem com balão são gases que se tem leitura de leitura direta eletrônicos então você tem uma boa resposta para eles ou são astriciantes simples então acaba que é simples você ter por exemplo butano que é uma ancha esse aí já tem até como fazer em tubo mas ele é um astriciante simples então você tem que ter concentrações assim um ambiente às vezes um espaço confinado ou alguma coisa assim para você ter uma concentração alta de benzeno ou um vazamento muito grande porque senão é difícil encontrar próximo limite inclusive essa GAH botou uma anotação nesses agentes que é que se chegar próximo ao limite você já está no limiar de explosividade inferior de explosividade desses agentes então se você já está medindo lá como leitor de explosividade um explosímetro você já tem uma boa noção de como está esse agente se não está longe do limiar inferior de explosividade quer dizer que você está longe do limite então a gente tem que usar o nosso conhecimento ao nosso favor não é só sair fazendo medição e a hora que a gente fala isso aqui todo dia eu mostro que eu quero fazer análise então a gente se contratiza na ativa do pé o tempo inteiro só para finalizar faltou só um tipo de mostrador os passivos eles são confiáveis como que é qual a dificuldade deles você sabendo usar o passivo ele é confiável é isso aí lembra o passivo só pode ser usado para gases e vapores ah eu quero fazer particular do passivo impossível tem vários vídeos lá no canal então assim eu recomendo porque aí ele é até mais visual mesmo para o pessoal que está vendo o podcast eu explico lá passo a passo vai lá no canal no youtube digita lá mostrador passivo vai ter uns 10 vídeos lá que eu estou explicando esse negócio eles são confiáveis desde que você saiba usar as limitações dele a principal limitação é garantir que tenha uma movimentação de ar próximo a esse mostrador então ou seja o trabalhador andar você tem um sistema de ventilação que circula o ar ali dentro é uma garantia e olhar as validações desses mostradores conforme o fabricante quais são as condições são as restrições quais são os problemas garantido isso eles funcionam eles funcionam muito bem fora do Brasil nos Estados Unidos pelo menos que é um mercado que eu conheço muito é usado desde sei lá tem 30 anos que o pessoal usa esses lançadores passivos não há questionamento de qualidade etc são altamente confiáveis cabe a gente saber utilizá-los e pensar que não é porque eu acho que eu sempre falo a gente às vezes toma uma coisa como verdade e aquilo é verdade absoluta tipo amostragem com bomba e tubo é perfeito e amostragem passiva é o problema não tem altos problemas de fazer amostragem com amostrador ativo então é comparar os benefícios gigantes a grande vantagem dos passivos é produtividade às vezes você consegue uma maior gama de agentes até porque se você fosse fazer um ativo seriam tubos diferentes mas um passivo às vezes você consegue colocar eles juntos se você tiver essas exposições então é muito interessante é uma tecnologia que eu sou muito fã e assim eu participei de várias conferências da AIR em que os painéis são sobre os protocolos de validação desses demonstradores então se tem ciência por trás desse negócio não é assim ah o cara tirou o negócio do bolso ah tá aqui o negócio existem inclusive validações comparativas amostragem paralelas um e o outro então existem estudos disso então não iam ser liberados coisas assim sem estudo é isso por ter estudos é o motivo de não ter os passivos para qualquer gente senão você pegaram os solventes os aspos e pronto você já colocaria para coletar se não tivesse uma base toda por trás para garantir é e aí você sabe só uma provocação para o pessoal aí eu vejo muita gente ficar questionando ah a amostrada do passivo não funciona não funciona os resultados são ruins etc mas ninguém questiona a coleta de uma amostra para tomar decisão sobre a exposição será que o problema na verdade não é o amostrado passivo e sim como foi feita a coleta qual a sua estratégia de amostragem então questione-se primeiro se o que você está fazendo está de acordo com a técnica mínima necessária para a higiene operacional antes de questionar o funcionamento de um amostrador porque às vezes o problema está lá na coleta e não o funcionamento do dispositivo só uma provocação gente deixa para vocês a provocação a gente vai ficando por aqui hoje e semana que vem tem mais um episódio do Pausa para Respirar lembrando que se você ainda tem dúvidas sobre os amostradores ou quer saber mais como coletar tem o nosso canal no Youtube tem vários vídeos ensinando cada tipo de amostrador onde a nossa estrela Leandra está lá mostrando tudo rostinho bonito fique à vontade para consultar nós temos também o nosso esporte técnico aqui no Analíticos todos os dias e é isso tragam sugestões de temas para a gente também a gente está conversando toda semana e trazendo um conteúdo bacana para vocês isso aí obrigado a todos se vocês têm dúvidas sobre como fazer amostragem também tem lá no nosso site aqueles informativos próximos para download está lá entra lá www.analyticsbrasil.com.br vai lá dicas de HO instruções de amostragem então vai lá tem os desenhos desenhos não precisa ser a cliente da Analytics para receber esse material não vocês conseguem fazer download para lá e ver e também eu chamo vocês para participarem dos nossos conteúdos também das terças-feiras que são nossas lives em que eu trago muita coisa de HO para vocês toda terça-feira 19 horas no nosso canal aqui do YouTube então eu entro ao vivo com esses conhecimentos então chamo vocês aí para ficarem por dentro que quiserem participar da nossa lista de transmissão também manda faça a inscrição nas lives lá tem um botão para fazer se quero ser avisado por WhatsApp tem tudo lá a gente vai deixar você sempre por dentro do que há mais de novo para não errar e não perder dinheiro com engenharia ocupacional porque a gente sabe o quanto que a gente vê aqui de erro e perca de dinheiro e a gente minimiza muito com esse auxílio aos clientes aqui então vocês podem ter certeza pode contar com a gente e adão pessoal continuem respirando bem por aí e hoje eu vou falar só brigar e hoje eu vou falar